Neste terceiro bloco da série sobre o PPA por resultados, vamos discutir com o professor Claudio Sintrao-Forghieri os benefícios da aplicação dessa nova metodologia para os cidadãos. Eu sou o Thiago Santos e este é mais um Conversações. Claudio, a gente já começou a adiantar um pouco sobre o orçamento por resultados na área meio e que muitas vezes isso gera até alguns conflitos de personalidade interna dentro da gestão. E como se aplica então essa OPR, o orçamento por resultados, no que a gente chama de área meio, na parte de suporte, RH, a parte financeira, aquela parte que faz o Estado de fato funcionar? É, uma questão importante e que no PPA ela foi enfrentada da seguinte maneira, a metodologia reconhece que a prioridade do esforço deve estar nos chamados produtos finalísticos, aqueles que nós entregamos para o cidadão. É o ensino, é a saúde, o serviço de transporte, segurança e por aí vai. Agora, para que tudo isso aconteça, dentro de cada secretaria há um processo de trabalho que implica também a geração do que chamamos de produtos internos. Então, quando eu gero uma folha de pagamento, sem a folha não acontece nada. Esse é um produto interno, para de trabalhar, não queremos isso. Todo o processo de apoio, de suprimentos. Então, os processos internos são muito importantes. Agora, eles podem estar embarcados dentro de um programa finalístico. Ou podem constituir um programa de apoio. O mais interessante é que estejam embarcados. Por exemplo, a sua indagação me remete ao seguinte, esse nosso PPA para o período 2016-2019 tem 142 programas orçamentários, a saber, 142 programas de trabalho, a serem executados por 23 secretarias de Estado. Deste 142, os finalísticos, aqueles exatamente voltados para gerar serviço para o cidadão, são 124, é a grande maioria. Mas temos, sim, cinco programas de apoio administrativo e uma categoria intermediária que a gente chama de programas de melhoria de gestão, que são 11. São aqueles voltados à formação de professores, por exemplo, que são fundamentais para que o finalístico aconteça. Mas está claro que mais de 95% dos programas são finalísticos. E cada programa desse finalístico corresponde a um processo de trabalho, a uma cadeia de geração de valor. E nestes programas estão embarcados processos que geram também produtos internos. Então, tudo isto é interessante, a gente, enfim, pega um tema e não há como não desembarcar em outro. Isso está muito ligado ao que na empresa privada se chama uma cadeia de valor. Porque para que a educação aconteça na ponta, é necessário um processo complexo de trabalho que concorre em centenas, milhares de pessoas. Então, um programa finalístico, por exemplo, da educação, pode conter produtos internos, que estão lá alocados para que o programa finalístico aconteça. Agora, é fundamental, e isso nos leva a outra questão complexa que está sendo trabalhada, a questão dos custos públicos. Porque para avaliar adequadamente um programa, nós temos que saber quanto que estas coisas todas custam para a sociedade. A sociedade precisa ser informada. Quanto custa a educação, quanto custa a custódia na Secretaria da Administração Penitenciária, quanto custa a saúde. Então, é necessário que cada um desses programas tenha a identificação clara dos seus custos. Ou seja, para que a gente saia de uma administração pública baseada num orçamento de despesas, em que eu te dou um dinheiro e você vai fazer o que você quiser com ele, para um orçamento voltado a programas orientados para resultados, que é quando a autoridade diz, você vai fazer a educação, você não vai gastar dinheiro. Agora, para fazer a educação, você terá recursos alocados. E nós vamos aferir quanto custa a produção desses produtos e prestar contas para a sociedade. E essa diferença que você trouxe, que parece sutil, ela é essencial. Porque gastar o dinheiro que eu te dou para gastar, não pressupõe necessariamente que vá gerar resultado. A partir do momento que você dá o recurso para o resultado, às vezes o mesmo gasto pode ser tido utilizado, mas a gente tem um vínculo direto com a realização do que foi comprometido, do que foi desenhado. É um dinheiro que, em tese, a gente não vai gastar de forma pouco razoável ou se perder aí no meio, com coisas inócuas. Então, essa sua reflexão me leva aí alguns anos atrás. Eu sou alguns meses mais velho que você, então eu tenho que voltar... Uns três meses. É, um não mais do que isso. Vou voltar aí mais de 30 anos para trás para te lembrar o seguinte. Infelizmente, a tradição brasileira de orçamento, eu estive aqui no governo do estado, estive no governo federal cuidando dessa área. Ao longo do tempo, nós tivemos momentos em que o orçamento público era um orçamento de despesa, com uma embalagem de orçamento por programa. Então, o que os órgãos queriam, de fato, é ter dotações de despesa para processar suas despesas? Eles realizavam, muitas vezes, programas em total de sintonia com o que estava no orçamento. Então, os programas orçamentários eram rótulos, eram títulos para que lá houvesse as dotações, lá houvesse o empenho da despesa e depois... Então, havia uma desintonia. Não vou entrar no mérito disso porque, enfim, seriam outras séries. Mas, o que acontece? Quando a gente diz, nós começamos aqui a nossa conversa, você dizia, bucha, o que mudou? O que mudou, fundamentalmente, foi recolocar as coisas no lugar. Porque o setor público, quando tem um orçamento aprovado, o orçamento deve sinalizar o seguinte, você está autorizado a realizar este trabalho, não é a realizar essa despesa. O que a sociedade espera de você é realizar este trabalho com a entrega desses produtos, visando tais resultados, e você vai ser medido dessa forma. Você está sendo responsabilizado pela sociedade para realizar esse programa. Agora, é claro, para realizar o programa, você terá recursos para custear os insumos necessários. Essa é a racional. Você vai dizer, puxa, mas nem sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Então, se a gente pega orçamentos de anos passados, também isso não é uma crítica, isso é histórico, é fácil, qualquer cidadão pode aferir. Você vai ver determinados órgãos públicos que têm orçamentos de despesa. Não tem uma objetivação do interesse público ali, não tem medidas claras de produto nem de resultado. Então, esta metodologia do orçamento por resultado, que o governo do estado começou a implantar em 2012, e implantou definitivamente em 2015 com o PPA, ela vem a recolocar as coisas no lugar com esta ênfase. O setor público vem ao mundo para atender necessidades. O orçamento público contém programas de trabalho que visam atender essas necessidades públicas. E o gestor será responsável pelos recursos que lá estão alocados, pelos produtos que ele gera e pelos resultados pactuados. Muito bom. E os instrumentos de planejamento, como que a integração destes vem contribuir com o aperfeiçoamento da gestão pública brasileira? Como que você enxerga todo esse processo de integração que vem se acentuando nos últimos anos? Então, a gente observa nos seminários havidos em outros países sobre essa questão da gestão orientada para o resultado, e mesmo um capítulo à parte, que é o orçamento orientado para o resultado, que esse é mais do que uma teoria de gestão, é uma doutrina, ou seja, um corpo de conhecimento com um conjunto de valores embarcado. Então, eu diria que essa questão da gestão orientada para o resultado é um assunto para corações e mentes. Se você não acreditar, você não vai fazer. E o que é acreditar? É acreditar que o Estado vem ao mundo para atender necessidades da sociedade. Não vem para atender suas próprias necessidades, nem para criar estamentos protegidos e misteriosos que consomem os recursos públicos de uma forma pouco transparente. Então, os países que, onde a gente vê essas coisas darem bons resultados, são países que, em primeiro lugar, se convenceram pelo coração. Em termos doutrinários, ideológicos, acreditam nisso. E tem isso como um valor social a orientar o resto. A questão da mente é o mais simples, porque a metodologia é simples. Não dá é para a gente entrar nisso com um pé em cada canoa. De um lado, eu quero a minha proteção burocrática, gastar o meu dinheiro, não prestar conta. Do outro lado, eu digo que é bacana, que legal, a sociedade, o interesse do cidadão. São canoas que se separam e o gestor vai cair. É, é inviável. Ele vai naufragar. Então, acho que esses seminários havidos, é por isso que se fala tanto nisso, em todas as agências, o Banco Mundial fala, a ONU fala, a Fundo fala. É a questão do seguinte, o gestor público, você acredita mesmo nisso? Está disposto a ser como governante? Presidente da República, senadores, deputados, governadores, deputados, estados, você acredita nisso mesmo? É para fazer uma gestão fundamentalmente voltada para a sociedade? Precisamos enfrentar essa pergunta. porque fazer este trabalho é oneroso. O orçamento para o resultado não vem ao mundo para tornar as coisas mais fáceis, vem para tornar melhores e dar mais trabalho. Não é para simplificar, para empastelar tudo, gastar o recurso de qualquer jeito. Não, é para separar. É para que haja programas focados em resultados, que produzem indicadores, que foquem em metas e prestem contas à sociedade da realização das metas e dos seus custos. E você acha que essa lógica instituída pelo OPR desde a edição da lei do PPA, agora com vigência a partir de 2016, já teve algum avanço que a gente possa perceber ou ainda é muito cedo? Como que você enxerga essa mudança até agora? A gente está falando de oito meses de... É, eu diria, retomando aí essa imagem que me veio, a mente, mas sai também do meu coração, esse envolvimento de corações e mentes já aconteceu no Estado. É muito interessante quando a gente encontra com as pessoas das secretarias, diversas áreas. Há um tempo atrás estive com o pessoal da Secretaria do Desenvolvimento Social, como isto penetra e me dá a impressão de que as pessoas estavam à espera de um start para que isso pudesse se cristalizar e essa energia fosse canalizada. Então, acho que a primeira consequência positiva é esse envolvimento das secretarias de Estado e essa adesão incondicional. Isso já foi um resultado bastante interessante. E a qualidade dos programas desenvolvidos. Está acontecendo o monitoramento do PPA por meio da lei orçamentária, porque executar o PPA de quatro anos é executar o orçamento a cada ano. Isso já começa a acontecer e os resultados parecem bem interessantes. Bom, Cláudio, eu agradeço novamente esse nosso papo, esse nosso terceiro bloco. Estamos nos encaminhando para o final, para o nosso quarto bloco, que na próxima semana a gente vai discutir um pouco essas perspectivas do PPA por resultado. E agradeço novamente você que nos acompanhou nesse terceiro bloco e até a próxima semana. E aí E aí